senhoras e senhores saudações estamos iniciando mais um pdm bastidores da mecânica e aqui quem vos fala é o neto da águia assistência técnica de sinopio no mato grosso hoje o vídeo vai ser bem curtimos vai ser muito interessante galera até quando qual é o nível da incompetência humana essa caminhonete que trazinho pois é a gente veio até nós com barulho na roda e após fazer um serviço de oficina alguns meses atrás poucos meses 40 dias dois meses no máximo e a gente trouxe aqui folga no cubo a gente imaginou que fosse o rolamento do cubo estragado qual não foi nossa surpresa ao descobrirmos que o problema era a porca montada errada acompanhe no vídeo aí pra você ver que ponto chega a gente chega a ser quase uma dislexia do mecânico montar de forma tão errada mas segura aí acompanha o vídeo aí e veja é a importância de procurar oficinas qualificadas para dar manutenção no seu carro vamos lá então tá roda a vinheta agora gostou mudou em agora vinheta e agora falou o pessoal vocês lembram que eu sempre digo que mão de obra não se compara eu vi um banner no facebook interessante que diz assim ó bom mecânico igual vinho quanto mais tempo melhor fica e os baratos só dão dor de cabeça pois então a gente tá com o carro do cliente aqui e ele reclamou de barulho na roda e realmente roda tava folgada e a gente achou que fosse o cubo levantou o carro e vi o cubo com folga e agora fomos até partir para troca do cubo quando a gente tirou essa tampa aqui ó fica aqui na frente do cubo fica assim tirou fora para desmontar o cubo nos deparamos com essa situação aqui insólita veja a porca do o cubo tá aqui e e a trava tá atrás da porca você acredita nisso e olha que nível chega a incompetência de um ser humano ele apertou a porca com a trava por trás é impressionante a trava é isso aqui ó essa peça é uma copilha você coloca trava aqui em cima dessa forma você aperta a porca e coloca trava por cima dessa maneira aqui e passa um pino uma copilha travando assim o cidadão montou não colocou a copilha ele não se preocupou em descobrir porquê que a copilha não conseguiu passar e olha que ele colocou a trava aqui e olha a trava aqui atrás ó essa peça aqui que vai por cima da porca e ele colocou por trás e você acredita nisso é impressionante né e o que que aconteceu gente prejuízo o tom do carro e estragou o disco de freio e ficou rodando e para lá e para cá de forma e em falso pegou na na pinça aqui ó e desgastou totalmente o o disco de freio pessoal realmente mecânico barato é igual vinho barato só dá dor de cabeça dá uma olhada nesse carro aí SW4 2001 barulho na roda e o problema foi erro de montagem no na porca do cu e não foi um erro um erro é admissível foi uma coisa inadmissível foi um erro de incompetência monstruosa é deve ser uma dislexia do mecânico porque ele tinha que ter perceber que a copilha não passou tinha algo errado então agora vamos desmontar ali tem que tirar o disco fora para ver se consegue dar um passe nele para ver se eu utilizo mesmo ou trocar o disco veja só a montagem de uma peça simples como a porca de um cubo e a ocasiona um transtorno como esse um prejuízo como esse aí é brincadeira né mas tamo junto vamos lá e tamo aqui para resolver esses problemas todo mundo e falou e aqui pessoal está feita a correção da montagem correta da trava do da porca do cubo é dessa forma aqui ó a porca que fica aqui atrás e a trava em cima e a copilha segurando a trava aí ó tá vendo a copilha aqui ó ela passa pelo semieixo aí a gente trava ela aqui e trava ela aqui e assim fica travado e como vocês viram no vídeo o mecânico anterior montou a trava por trás da porca que é um absurdo isso e agora vamos ver o que que a gente consegue fazer para corrigir o problema aqui no carro do disco de freio e é isso aí pessoal escolha um mecânico qualificado para mexer no seu carro tem muito mecânico na rua aí tem muita pessoa que não tem noção do que que é uma montagem de um mecanismo tem noção em é um erro crasso e quando a copilha não passou quando a copilha não deu para que eu trava ela o mecânico tem que ter desmontado e analisar do que que tava errado mas não ele preferiu deixar montado errado é isso aí ó olha o transtorno que causa e o prejuízo né é isso aí e aí